Equipe 7, a equipe que detona O mano de Tuconto não é de marca bobeira Sacode a concorrência com seu som que é de primeira Junto com o Flavio, bota qualquer um no chão Mostra a sua potência no grave do paredão 16 falante médio, que sacode a vontade E ele também tem 4 falantes de grave Tem 16 conetão, por isso que ele agita E pra finalizar, também tem 12 do Ita Você acha que aguenta? Então toma até o tal Paredão 3.0 E a JV Equipadora é do parceiro João Pra quem regula e monta é o Neném e o Damião Paredão 3.0, toca para agitar Na toca do vaqueiro e também no Júnior Bar Direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte Junto com o DJ Marco, quero ver tentar a sorte Direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte Junto com o DJ Marco, quero ver tentar a sorte Quero ver tentar a sorte Para de caô e deixar de lero, lero Respeita que esse é o Paredão 3.0 Para de caô e deixar de lero, lero Respeita que esse é o Paredão 3.0 O mano de Tucoto não é de marca bobeira Sacode a concorrência com seu som que é de primeira Junto com o Flavio, bota qualquer um no chão Mostra a sua potência no grave do Paredão Então toma teu calo E a JV equipadora é do parceiro João Pra quem regula e monta é o Neném e o Damião Paredão 3.0 Paredão 3.0 Toca para agitar Na toca do vaqueiro E também no Junior Bar Direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte Junto com o DJ Marco, quero ver tentar a sorte Direto de Mossoró, no Rio Grande do Norte Junto com o DJ Marco, quero ver tentar a sorte 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 Paredão 4.0